Ae galerinha, ó Tamo, tamo voltando aqui de novo aqui na ilha Ó, Apple 6E Aqui o pistão Desse, desse Agrale M85 aqui E tamo, tomar cuidado com aquelas danadinhas ali, ó Ó Certo? Tá vendo aquilo ali, se ferroar o cara, chega a dar febre Então, o que que nós vamos fazer agora? A raiz Nós vamos desmontar esse motor aqui Eu vou desmontar ele Porque tá só eu e meu irmão ali, pra nós pegar isso aqui É um peso, coisa do outro mundo Eu vou tentar arrancar esse volante aqui Pra ele tirar metade do peso dele Como vai dar trabalho pra nós tirar Não sei se nós vamos conseguir tirar esse volante Aí tem Tem aquele grandão ali, ó Esse grandão já tem uma roda que já tá tirada Eu vou ver se a chave nossa Nós consegue Desmontar esse outro volante aqui Porque esse danado desse motor Eu vou ver o que que eu vou conseguir inventar com ele aqui Aí daqui a pouco eu vou Ó Tá sendo os parafusos aqui, ó Vamos ver Se nós consegue tirar A tampinha aqui Olha só Não sei se eu vou conseguir filmar lá dentro Pra vocês verem Olha A biela do motor Como é que tá parado É brincadeira, bicho Não sei como é que o cara fez com a biela desse motor aqui A biela e pistão É fora de base, galera É de De largar o cara desajeitado Mas Eu vou parar aqui Eu vou dar uma parada aqui Que eu vou Eu vou desamontar esse danado aqui, ó Vou ver se eu consigo tirar dele aqui Se a nossa chave que tá aqui Vai dar pra nós desamontar ele Aí se der pra nós desamontar Nós Mete o bambu nele aqui E ver como é que ele tá Eu acredito que esse aqui vai dar pra funcionar Eu Eu tô com o cabeçote Tá o cabeçote, tá o bico aqui, ó Olha aqui as alvas Como é que tá o cabeçote dele Então O motor tá parado aí Não sei quantos anos aí parado Isso aqui é de menos Dá pra Acredito que dá pra consertar ele ainda Vai dar um pouquinho de trabalho Mas Mas dá jeito nele Então agora eu vou dar uma parada aqui Pra mim ver que eu consigo Ajeitar aquele dali E depois nós pegar aquele dali, ó Aí nós vamos levar isso ao pedaço Porque Quem que aguenta Um danado motor daquele Então Vamos devagar Tem uma carga Um bloco de um B9 ali também pra pegar Galera Tô voltando aqui de novo Consegui arrancar aqui a camisa Ó Já tava quebrado, tá vendo? Cês tá vendo aí, né? Então Olha aqui, ó Tá só suja Com ferrugem, ó Mas tá belezinha A camisa por dentro É só abrunir ela E olha Olha aqui, galera Que interessante, ó Ó Tá vendo? A bombinha Preciso dar uma Uma geral nela Desmontar ela aqui todinha, ó Essa bombinha E olha Aqui, ó Interessante também Não tem Tá sujo, ó Como é que tá de De sujeira Preciso desmontar esse motor Inteirinho Desmontar e montar Porque eu testei A forga dele assim, ó Da biela pra cima e pra baixo Não tem forga Então aqui, ó Ó Tá justinho, ó Pra cima e pra baixo E olha pra vocês Eu dei umas pancadas aqui, ó Cês tá vendo aqui Fui dando umas pancadas aqui De umas pancadinhas aqui, ó Ó Já começou Mas olha como é que ele tá Cheio de água por dentro, galera Ó Quer ver só? Ó Tá vendo? Como é que tá cheio de água por dentro Então O que que acontece? Geralmente Os rolamentos Tá tudo travado Vou precisar dar uma Uma geral Nele aqui inteiro Eu vou arrancar Vira brequinho Vou desmontar E vou levar ele Desamontado embora Aí nós tá aqui Garimpando na ilha Galera Isso aqui é tudo comprado Isso aqui não é ganhadão Beleza? A minha preocupação mesmo É aquele lá, ó Aquele lá Que eu queria levar embora Esse aqui eu também Vou levar Mas Aquele lá Eu vou ter que achar Uns amigos Pra voltar Porque eu não vou conseguir Levar esse motor Embora hoje Vou levar esse aqui Mas já tá de um bom tamanho Eu tô com a chavinha Do meu irmão aqui Tá quebrando um gai Mas Tá complicado também Numa parte Porque A ferramenta dele é fraquinha E eu acabei esquecendo A minha em casa Então Que nem diz a história do outro Quem não tem cão Caça com gato Então Vamos meter o bambu Com essas aqui mesmo Vou desmontar Na hora que eu acabar De desmontar Eu volto Mostrar pro CZ Beleza?